E aí, galera, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Madani e seja mais que bem-vindo. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo bolado pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Porque eu nunca, ou já, com todos esses meninos. Mas, lógico, eu tinha que trazer a linda da Samira. É lógico que eu vim aqui, já tô aqui com a mão. E a Ingrid também pra me ajudar nesse rolê, tá? E aí? E aí, calangos, bora descobrir aqui que o pessoal tá muito tímido, gente. A gente tem que achar um escootrito da galera. Vambora. Tem que esquentar um pouco mais. Tá frio, São Paulo tá frio. Vai ter polêmica? Vai ter polêmica. Mas é o seguinte, a gente vai pegar água pra esse vídeo, beleza? Porque eu nunca, já, sem água, sem um copinho, não tem como. Então, bora pegar uma água, Samira? Vamos agora, gata, que eu tô desidratada. Volta aqui, por favor, produção, essa água. Vamos fazer a culpa, a grana da bunda, só não desfazada. Não, segura ele. Uma água de Jesus abençoado. E a Papuri fica um. Vocês ficam todos sentados o dia inteiro jogando sem beber água. Vamos fazer o Aldebrecht. Tá tão engraçado hoje. Galera, e é o seguinte, a gente vai usar água. Eu vou fazer uma pergunta. Eu nunca, ou eu já, é a resposta certa, tá? Não tem resposta errada, não precisa se explicar, então fiquem tranquilas. Mas... Eu acho que precisa sim. Ah, então tá bom. E temendo do que for, né? Eu acho que precisa sim, cara. Vamos ver, deve entender. Tem que trazer as verdades ao público, não é verdade? Ó, mas não vale mentir. Às vezes eu me confundo, hein? Não, filha, é que é um livro aberto. Pode dar bem. Ó, o livro aberto de estrinchar, é que a gente fala tudo. Não, vai ser só verdades, tá? A primeira pergunta, galera, é uma que eu tenho certeza que vocês sempre se perguntam. Vocês já ficaram ou pegaram alguém do Free Fire? Tem que beber água? Meu marido joga, vai. Lógico, lógico que pode. Ah, é assim, tudo. É, você não bebeu? Você já pegou alguém do Free Fire, amiga? Não, pessoas que jogam Free Fire, não. É, é. Ah, mas sim. Então pega. Ah, você já pegou, você já pegou porque não me contou. Mas pro player, a gente tá nesse novo pataná. Pô, a gente já bebeu, né? Bebeu. Vocês já beberam? Eu não. Bebi um golinho só. Samira, manda uma, vai. Eu sei que você tá com a língua coçando pra fazer uma pra mim. Agora que eu tô com vergonha da criança. Você tá com vergonha? A criança tá aí. Eu nunca fui cantada por um famoso. Já demais. Eu já. Vocês nunca foram cantadas por ninguém? Nenhum influencer, nenhuma influenciadora? Nem homem? A Samira, pô. A Samira cantava vocês todo dia. Bebeu, bebeu, bebeu. Explana, explana, explana. Fala, é homem ou mulher, pelo menos? É, mulher, claro. Não, não seja, eu fui cantada pelos dois. Ui, Delícia. Que isso? Imagina, as pessoas. Famoso e famosa. Alemão, manda aí agora. Tu vai mandar um eu nunca pra todo mundo, porque a gente também tem que responder. Ou também tem que perguntar. É, vai. Como bolado, cara, lança alguma curiosidade que vocês têm. Vai, Dexter. Vai, Dexter. Você lança a Braba. Eu nunca tive um nude vazado. Eita. Eu nunca? Eu não posso. Não, Deus do céu. Mentirão. Mentirão. Eu vou falar, às vezes a gente fica com um medo de vazar um nude, mas não pode ter medo, porque dá o caráter da outra pessoa. Mas olha, mulher é mais julgada que o homem, não é? É verdade. Entendeu? O homem faz o nude e tato de pôr, mulher é quase. Eu tô suada também. Ninguém bebeu? Vocês estão mentindo? Eu acho que bebeu. Dois aqui atrás. Que isso? Olha! Cadê o link, gente? Meu cachorro pediu. Cadê o link? Cadê o link? Eu nunca fico com mais de três pessoas na noite. Que isso? Mas isso é normal. Quem que nunca, mano? Eu? Ah! É um só e fica agarrado com uma festa. Sério? Tu fica com uma agarradante toda, aí a mina vai no banheiro e não volta mais. Quem nunca teve uma transa inesquecível e, tipo assim, por mais que tenha ficado com outras pessoas, aquela é sempre a superior? Eu já, lógico. Sempre tem a superior. Tem? Lógico. Tá ligado. Tu tá rindo? Nunca teve? Mas eu sei. Tu nunca teve? Não. Todo mundo tem uma que marca, uma pessoa que mata. A gente marca e desmarca de novo. É tão bom quando te dá uma desmarcada e marca de novo. Não, mas é porque são marcações diferentes. São marcações diferentes. São marcações diferentes. Dá um cortinho. Dá um cortinho. Dá um cortinho. Vai rolar. Uma vez. Nossa, pai. Não tem nada que vocês querem saber da nossa vida? Eu nunca. Eu nunca. Meu Deus. Só coisa mais de mamar. Não, você tá falando de poplayer ou de pessoa dentro do pfai? Ah, todo dia. É isso. Agora essa vai pros meninos, principalmente. Eu nunca peguei um fã ou uma fã. Eu já. Eu já. É, alguém que acompanha vocês. Nunca? Vai, para, vocês mentem. Você tá muito mentiroso. Gente, não. Olha, galera. É, não. A cara entrega, tá? Tão trazendo até sanduíche aqui. Quanto mais que quer. Sem de nada, galera. Sem de nada. Sem de nada. Eu nunca peguei peguete de amigo meu. Nunca. 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 Ninguém é que habitou. Eu tô passando. Ô, processo. Jesus. Qualquer coisa, não responsabiliza a rede, tá? Você já tá lá de cara? Eu não. Nunca. Não. Não. Mas assim, você já... Tamira já, que eu tava passando. Não, eu tava fazendo uma pergunta pra eu tirar a ideia. Mas você já foi, por exemplo, você tem um casal que você conhece e um deles já deu em cima de você e você não pôde contar? Já. Ah, óbvio. A namorada do amigo de vocês veio em cima de vocês. O namorado também. É, o namorado. E vocês não puderam contar ou não contar? É que a gente conta se você for amiga da pessoa. Se você não tem uma intimidade. Eu já perdi amizade por contar, cara. Aconteceu um negócio seguinte. Era minha amiga. Vi o cara. Eu nem contei. Eu vi o cara traindo ela, onde a gente trabalhava. Saí correndo. Contei pra ela. Ela foi lá. Viu ele pegando a menina. Os dois terminaram naquela hora, né? Se mataram lá. Depois, simplesmente, ela virou a cara pra mim. Os dois voltaram. Tipo, eu fiquei com uma ruim. Eu contei e, simplesmente, eu percebi aquele dia, cara. Você salvou uma minha alma. Não salvei a alma. Como ela voltou com o cara e não falou mais comigo pra longe. Ela voltou com o cara? Voltou. Ah, não. Não tem como não. Então, tipo assim, esse negócio de contar... É complicado. Eu também não conto, não. Cara, eu conto, não. Quando eu fui torna... Ninguém me contou, então. Eu não conto, não. Eu deixava descobrir como vocês estavam. Que os olhos não veem o coração no centro. Eu ia querer que me contasse. Porque assim, eu, o Jorge, eu tô adepto ao relacionamento aberto, né? Entendi. Então, tipo assim... Ai, tá fazendo uma linhagem. Aquela linhagem, né? E aí... Ela tá feliz com o bofe. O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu só não sei. Deixa ela continuar. É verdade. É o que fala um sonho. Às vezes, é prejuízo. Sonho é corno, quem é curioso? Me livre or not, I... É, então. É complicado. O corno é um bagulho que ou tu é, ou tu já foi, ou tu vai ser, ou tu nunca saber. Ah, é uma boa pergunta. Eu nunca fui corno. É, tem que beber. Quem já foi? Corna? É, bebe. Ou corno. Ninguém aqui. Eu não sei. É, é o seu personagem. Só eu? Por favor, né? Pelo menos, só você já sabe, né? Tá. Essa pergunta pegou pesada, né, amiga? Não, pegou pra mim. Tu jogou na minha cara, né? Às vezes, esse menino tá bem, sei lá. Eu fui casada, no meu primeiro casamento. Eu levei um par de galho. E depois, quando separei, eu descobri que tinha vários par de galho. Eu não sei como passar na porta das galhas. É, foi triste. Eu nunca tretei com alguém do Free Fire. Eu nunca. Eu nunca tre... Ai, tu tá bebendo! Eu nunca tretei. Eu nunca tretei. Uma treta pública? Eu não tretei. Tanto fartas. Pública, interna. Não, eu nunca tretei com ninguém. Eu nunca tretei, não. Eles já tretou, mas sem off. Galera, tô free fazer de boa, então. Como é que sabe? Ah, só fartas eu vejo. Altas. Fartas. Fartas. Tá brigando aí pelos milhões. Passada. É, fartas tem, né? Agora, aquela treta... Eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo que eu. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Mas tudo tem a primeira vez. Você quer me pegar, Samia? Caraca, a Dani já falou esses cinco pessoas. Ai, verdade. A gente é coisa diferente. A gente tem brinquedinho diferente. Mas é porque eu esqueço, cara. Eu esqueço. É? É. É porque você é tão menina. Vamos excorre a relação agora, né? Ah, tá. Depois? Tá, tá bom. Beleza. Eu nunca ignorei no WhatsApp. Ah, eu já. Ignorei no WhatsApp. Ah, não. Principalmente quando é a pessoa... Bebê também. Eu entro no ar, você só olha as mensagens e sai. Vamos lá. Eu nunca tirei o tiquezinho do WhatsApp. De visualização? De visualização. Eu tiro direto, cara. Eu tiro já na... Eu tô sem enterro. Eu coloco secou aqui, ó. Eu tiro tudo, gente. Mas você precisa beber água. Tá seco. Tá seco. Eu nunca tirei a foto de perfil só pra fazer drama. Ah, não. Não. A sério, cara. O alemão faz direto. O alemão vive sem foto. Pode beber que tem foto. Mentira. Mentira. Pode beber. Morado também. Pode beber. Qual o objetivo de tirar foto? Ah, pra pessoa achar que tu bloqueou ela? Sei lá. Algumas. Aí, qual que é? Porque é o bagulho. Aí você não bota nada no status, tá ligado? É, entendeu? Eu posso por isso. Desativa a internet. É pra pessoa achar que foi bloqueada. É. É drama por drama. É drama. É drama. É drama. Eu sou contra drama. Eu já falo o que você quer. É, eu sou de drama. Cara. Você gosta de drama não é comigo não. Sabia, é o seguinte. Fala. Eu nunca peguei uma pernoite. É um motelzão. Ah, não. Mas eu não tinha dinheiro na época, mulher. Nossa. Foi aquela coisa assim. O drive. 5 reais. Entrei, fiz o que tinha que fazer e voltei pra trás. Mas eu já fui no motel. Você já foi? Tá, e vocês aí? Vocês já foram? Vamos beber ou não vamos beber? Eu já bebi tudo já. Eu não bebi nunca. Nunca foi no motel? Ai, gente, que bonitinho. Ai, gente. Galera, é o seguinte. Esse menino é pra casar. O resto é gente boa. Beleza? A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Quem quiser levar ele pro Rafael? Depois a gente vai arrasar no cachê. Já fiz sua propaganda. Tá bem, é? Obrigada. Obrigada, Indy. Obrigada a todos os meninos que participaram. Espero que vocês tenham gostado, galera. Foi feito com muito carinho pra você saber um pouquinho mais da gente. Lógico que tem coisas que a gente tem que deixar em nós, tá? Mas é isso. Um beijo. Falou. Tchau. Tchau.